Parabéns City por mais um título da Premier League! Já tava na cara há algumas semanas, e hoje sacramentou vencendo uma verdadeira final nos pontos corridos. O Arsenal merece elogios pela campanha que tá fazendo, afinal o Arteta evoluiu muito o time da temporada passada pra essa. Mas competir pontos corridos com o City é traiçoeiro, é chato demais, não existe nada pior, não pode errar e o Arsenal errou. 2x2 com o Liverpool no Anfield não é ruim, mas tava 2x0 e concedeu empate no final. 2x2 no derby contra o West Ham no Olímpico de Londres também não seria o fim do mundo, mas abriu 2x0 e tomou um empate depois de desperdiçar um pênalti. Aí empatar em casa com o Lanterna do Campeonato é inadmissível em qualquer hipótese, mesmo tendo recuperado no final. Hoje era a última chance de se manter vivo, mas deu a lógica do começo ao fim. O City sobrou. 4x1 pro City, show do De Bruyne, show do Haaland, e se não fosse o Ramsdale seria muito mais. Haalandinho, que diga-se de passagem, agora é o maior artilheiro de uma única edição da Premier League no formato atual. Superou o Salah, 33 gols. A liderança, por incrível que pareça, do jeito que eu tô falando, ainda é do Arsenal. 75 contra 73. Só que o City tem dois jogos a menos e conhecendo bem, já era.